Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde pra você minha amiga, meu amigo, dona de casa, trabalhador, que já tá em casa depois de um dia de expediente. Seja bem-vindo ao nosso programa, tá começando mais um A Casa É Sua. Você pode entrar, ficar à vontade, porque a gente tá no vivo pela sua TVCHD e ao vivo também com lives nas nossas páginas no Facebook. Já pega a gente, olha aqui ó, aparecendo, tá aqui no ZMS, Cultura e TVC, dá um like lá, compartilha a nossa live, comenta aqui comigo, pode enviar o seu recado, interagindo à vontade, é 0800, paga nada, fica à vontade, afinal de contas a casa é sua, porque só aqui tem os melhores prêmios pra você concorrer, tem informação e diversão, ao mesmo tempo é o seu programa de entretenimento, que faz parte da programação aqui da sua TVCHD. Você pode ficar à vontade, se ajeita aí no sofá, aproveita a nossa companhia na sua casa. Hoje, terça-feira, dia 19 de outubro, é o Dia Nacional da Inovação. Ô palavra que todo santo dia a gente corre atrás, né? A gente tá tendo sempre que inovar em tudo, em todas as esferas da vida, né? Bom, e como é terça-feira, é dia do nosso quadro Ter Saúde. E eu quero saber, você aí que me acompanha, você tá acima do peso? Você tá com obesidade? Ou você está sedentário? Comenta aqui na live, eu quero saber como é que tá o seu estilo de vida. Tá acima do peso, sedentário, em forma, praticando alguma atividade física? Conta pra mim, comenta aqui na nossa live, mas seja sincero comigo, viu? Você tem praticado alguma atividade física? E a sua alimentação, como anda? É que no programa de hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que evidencia os perigos da obesidade e do excesso de peso entre a população de Mato Grosso do Sul. Claro que Três Lagoas faz parte desse estudo. Galera, fica aí toda preocupada com outras milhares de doenças e muita gente acaba se esquecendo de cuidar de si mesma. Então fica por aí que tem muita coisa bacana por vir no A Casa é Sua de hoje que tá só começando. Simbora de ter saúde! Bom, ter saúde de hoje vai falar sobre uma pandemia. E não é a pandemia da Covid-19 não, viu gente? É da obesidade, uma doença crônica que necessita de tratamento específico e de longo prazo. E segundo especialistas, a obesidade é sim considerada uma pandemia, uma pandemia contínua, já que afeta boa parte da população do mundo todo e há tanto tempo. Bom, mas daí que você aí de casa pode estar imaginando, questionando, ah Tati, mas isso é coisa que acontece só lá nos Estados Unidos. Porque só por lá tem grandes redes de fast food, muito consumo de refrigerante, batata frita, pizzas, né? Ou em cidades grandes, em grandes centros. Por aqui não. Só que não, viu? A obesidade é uma epidemia em Três Lagoas e no nosso estado. A gente vai exibir daqui a pouco uma entrevista que eu fiz com uma nutricionista infantil do SUS aqui em Três Lagoas e ela escancara os números da obesidade entre as crianças, entre os adolescentes e entre a população adulta da nossa cidade. Para entender melhor, uma pesquisa divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde mostrou que tenho números na tela que não vão me deixar mentir. Por favor, meu diretor, os números para a gente acompanhar junto esse estudo feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Olha só, aqui em primeiro lugar, evidenciou que 69% da população sul-matogrossense está com excesso de peso. E 36% da população está com obesidade, ou seja, a cada 10 adultos, 3 estão obesos. No ano de 2020, quase 16% das crianças de até 5 anos tinham excesso de peso. Nessa mesma faixa etária aí, né? Crianças com menos de 5 anos, 7 em cada 10 dessas crianças apresentavam obesidade. Piora entre as crianças mais velhas, que nós temos também na próxima tela. Crianças com idades de 5 a 9 anos e aí as estatísticas ficam até mais agressivas, mais preocupantes. Vai para quase 32% a que estão com excesso de peso. E passa de 12% as que estão com obesidade. Mais abaixo a gente tem aí números dessa pesquisa com relação aos adolescentes, né? 31,9% apresentavam excesso de peso quando esse estudo foi realizado. E 12% deles apresentavam obesidade. 31% excesso de peso, 12% obesidade. Pois bem, meu povo, essa é a pergunta que eu quero trazer aqui no programa, no A Casa é Sua de hoje. Essa é a provocação que eu quero gerar aí na minha audiência, você aí em casa. Você, por acaso, faz parte dessas estatísticas? Os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos? Como é que está o estilo de vida por aí? E aí aquela pergunta, né? Se eu te oferecesse um copo de refrigerante ou um copo de suco, qual seria a sua escolha? Pois bem, a gente levou essa dúvida para os nossos internautas, né? Esse assunto acabou repercutindo por aqui também. A nossa equipe de reportagem aqui do Grupo RCN de Comunicação lançou uma enquete no nosso portal, o portal de notícias RCN67, para saber como anda o estilo de vida dos nossos internautas. E mais uma vez, a gente constata exatamente isso. Cada dia mais as pessoas estão fazendo escolhas menos saudáveis na hora de se alimentar. Olha só na tela, aqui comigo, a pergunta era Você está acima do peso e sedentário ou sedentário? 62,5% disseram que sim e 37,5% disseram que não. Ou seja, a maioria, a grande maioria dos internautas que responderam a essa nossa enquete disse que, de fato, está sim tendo uma má alimentação, que está sim sedentário. Meu amigo Max Silva, meu cinegrafista, você está sem o microfone, mas chega aqui pertinho de mim, porque eu quero provocar essa interação aqui com quem está aqui comigo no estúdio, né? Hoje eu estou sozinha na apresentação, sem convidados, mas o meu cinegra não me abandona. Você, Max, a pergunta é, está acima do peso, sim ou não? E muito. E muito, então sim. Muito. Sedentário, sim ou não? Acho que sim. Sim também, não pratica atividade nenhuma, nem uma caminhadinha? Nada, nada. Ei, Max, só... Eu estava fazendo academia e parou. Eu estava fazendo academia e parou. Então, volta, Max. Falar em volta, volta para trás da câmera para a gente fazer esse programa ao vivo. Bom, eu quero que você aí de casa também comente aqui na nossa live como é que está a tua vida. Está sedentário? Está acima do peso? Suas escolhas na hora de ir ao supermercado são as compras mais saudáveis? O que te impede de fazer uma alimentação mais saudável? No próximo bloco, a gente vai trazer uma entrevista que eu fiz com uma nutricionista infantil da rede pública de saúde aqui de Três Lagos e ela traz dados ainda mais alarmantes quanto ao cenário de Três Lagoas. Nessa entrevista, essa especialista também destaca que o que falta a muitas cidades, a muitas populações, inclusive em Três Lagoas, é a oferta de políticas públicas que vai fomentar e facilitar o acesso da comunidade aos alimentos mais in natura. Por exemplo, feiras livres em mais bairros da cidade. A gente sabe que feira livre ocorre somente no centro de Três Lagoas. Três vezes na semana. A proposta é por políticas públicas em que haja mais feiras livres em mais bairros. Mais do que isso, esporte, o acesso às atividades físicas, o acesso aos esportes, principalmente para as nossas crianças. É isso que a gente vai conferir no próximo bloco. Mas antes de chamar o intervalo, deixa eu mandar um beijo especial para Thais Barcelos. Thais, que é proprietária da loja Monalisa Semi Joias. A loja que todo dia eu fico assim, ó, diva. Hoje eu vim com essa choker, babadeira, maravilhosa, combinando com o meu vestido tubinho. Beijo, Thais. Obrigada, Monalisa Semi Joias, que está na rua Paranaíba, no número 196, no centrão da cidade. Tem o WhatsApp também, viu? 9-9-1-3-1-3-1-9-3. E tem o Instagram também, é o arroba Monalisa Semi Joias 1. Você pode seguir, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp, que as meninas estão sempre muito... E vão olhar o seu recado. Fala para elas que você está interessado em usar a choker que a Tati Simon apresentou o A Casa é Sua de hoje. Eu tenho certeza que vai rolar até um desconto especial, viu? Gente, nós vamos para um intervalo rapidinho. Continue interagindo comigo na live, que na volta eu vou ler ao vivo o seu recado. Fica por aí.